A gente tem visto tantas imagens como essa nos últimos dias, né? Na televisão, internet... Infelizmente, as queimadas estão atingindo vários lugares do Brasil. Dá pra acreditar que desde o começo do ano, já foram mais de 2.329 focos de incêndio? E o pior, a maioria deles devastou plantações, provocando prejuízos altos para o bolso do agricultor, que ao se deparar com a cena de tamanha destruição, sente um medo e a incerteza baterem forte no peito. Mas além das perdas, tem um outro problema. O fogo diminui a fertilidade do solo. A terra fica desprotegida e sem os nutrientes que são importantes para o bom crescimento das plantas. E o tempo para a recuperação é de pelo menos 3 anos. O seu Carlos sabe bem o que é isso, viu? A propriedade dele, que fica em Palmital, no interior de São Paulo, foi atingida por uma queimada. Ele perdeu cerca de 90 sacas. Estava com milho plantado na época. Eu estava colhendo, já estava na fase de colheta. E queimou 50 hectares de milho a colher ainda, né? No total, foi uma área de 100 hectares que foi queimado. Isso foi difícil. Esse fogo começou por volta de umas 14 horas. E eram 22 horas, não tinha terminado o fogo ainda, né? O solo atingido por queimadas fica muito fragilizado. Isso porque os micro-organismos de proteção acabam morrendo ao terem contato com o fogo. Os danos são muitos. A terra não suporta mais temperaturas tão altas. E sem falar que perde a umidade bem mais rápido. Mas a Ouro Safra oferece um portfólio repleto de produtos bioativadores, que ajudam a acelerar o processo de recuperação. A Andermate do Brasil é uma empresa de biológicos e ela fornece uma linha de produtos voltada para aplicação no suco de plantio e tratamento de semente. Esses produtos, eles têm por objetivo a regeneração do solo e controle de doenças e patógenos ligados ao solo e às raízes. E também tem aqueles que ajudam na reposição de nutrientes. Hoje a gente sabe que devido à queimada perdemos três principais nutrientes, né? Que é o enxofre, o boro e o nitrogênio, tá? E nós da ICL temos o Produbor, para fornecer esse boro para o solo. Ele é um produto parcialmente acidulado, né? E vamos fornecer o boro de uma forma gradual. Vamos ter também o Sufurgrã, tá? É uma betonita com 90% de enxofre e trabalha com uma liberação gradual. E também vamos ter a linha Polibrem, que são o nitrogênio coberto com enxofre e polímero, que também vamos trabalhar com uma forma de liberação gradual durante a cultura. Foi utilizando produtos como esses que seu Carlos conseguiu recuperar boa parte do solo queimado bem mais rápido. Teve até aumento da produtividade. Faz aplicação de biológicos ali, né? Fungas e bactérias benéficas, é lógico, ao meio ambiente ali, para colonizar e tentar aumentar, proliferar essas bactérias no solo para melhorar o solo. Está funcionando, funcionando bem até, né? Nós tivemos uma alta produtividade de soja no ano seguinte, né? Nós atingimos 96 sacos por hectare de soja no ano seguinte. O milho posterior também nós tivemos uma produtividade muito boa, de 125 sacos por hectare na região, né? O ano passado a soja, a temperatura judiou bem dela, mas colhemos bem até. E você percebe também a incidência de defensivos, né? Quer dizer, eu reduzi muito o meu defensivo. Então, quer dizer, pragas como percevejo de solo, lagarta, você percebe que eles são colonizados por esses fungos e acabam morrendo antes de causar dano à lavoura. Legenda Adriana Zanotto